Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gamer Patif, trazendo hoje um novo quadro do meu canal, que se chama Get Ready! E eu apontei certo, né? É por aqui. Get Ready, galera! Uma parte do canal que eu vou trazer algumas notícias do mundo dos jogos, ou não, né? E vou trazer matérias e tudo mais. E chega de lenga-lenga, espero que vocês gostem, porque hoje eu vou falar do trailer de The Last of Us, que agora também tem uma data de lançamento. Então, sem lenga-lenga, vamos pra vinheta do canal! Galera, tava rolando na gringa, a VGA é uma feira de games, ou whatever, eu não sei que porra que é. Só sei que eles finalmente definiram uma data de lançamento para The Last of Us, e eles também lançaram mais um trailer, que vocês vão ter em primeira mão, exclusivo, legendado por eu mesmo, o trailer agora! Não sei se é verdade. Eu preciso te lembrar o que está lá? Uma vez em uma vez, eu tive alguém que eu me importava. E nesse mundo, esse tipo de s*** é bom por uma coisa. Você está morto. Eu preciso de uma coisa que tem que fazer com essa garota. Isso tem tudo que fazer com essa garota. Não pode ser pior que isso aqui. Pode? Não pode ser pior que isso aqui. Não pode ser por nada. Bom, galera, como vocês puderem ver, o jogo está previsto para sair no dia 7 de maio de 2013, exclusivamente para o PS3, ou seja, os caixistas vão ter que ficar tristes, mas eu não estou nem aí, porque eu vou pegar a minha cópia. O jogo vai ser produzido pela empresa Naughty Dogs, que é a mesma produtora do Uncharted 3, então vocês devem imaginar aí que vai vir coisa muito boa. O jogo vai se passar em um futuro pós-apocalíptico, não vai ser de zumbis, vai ser daquelas criaturas muito loucas, e onde ele também vai entrar naquele patamar de que o mais preocupante não são os monstros, mas sim os seres humanos, e você vai ter que brigar pela sobrevivência, e cada tiro vai ser muito útil nessa jornada. E, mano, só tem expectativas positivas para esse jogo, e finalmente ele tem uma data de lançamento, e é isso, galera! Bom, galera, é isso, esse aqui é o novo quadro do programa, é o Get Ready, e ele está nas suas mãos. Para que ele continue, para que eu saiba como fazer ele melhor, eu preciso que você deixe seu comentário, que você me ajude divulgando, clicando no joinha, se inscrevendo no canal e favoritando, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, e é isso aí, Gamer Patife desligando, até o próximo episódio e valeu!